Olá, boa noite para vocês que estão assistindo esse vídeo. Tudo bem, meninas? Tudo bem, meninos? Tudo bem, gatíssimas? Tudo bem, gatíssimos? Então, tá bom. Se está tudo bem com vocês, está tudo bem comigo também. Pessoal, hoje eu vim trazer um produtinho para vocês, pequenininho, baratíssimo, e vocês encontram em qualquer farmácia e também em qualquer perfumaria. Hoje nada mais é que esse produto Pedra Umi, ok? O que ele serve esse Pedra Umi? Esse Pedra Umi serve para limpar a pele, somente usem à noite. Eles servem principalmente para aquelas pessoas que têm cravo e espinha e os poros muito dilatados. Ele é uma destrigente que ajuda a fechar os poros. Então, você chega à noite, limpa a sua pele, lava ela, tonifica, bonitinho, e na hora que você for deitar, você usa o Pedra Umi para fechar os poros dilatados. Muitas pessoas reclamam porque tem a pele com muito cravo, muito espinha, e os poros são muito dilatados, muito abertos e não conseguem fechar. Então, eu indico para vocês que é uma pele bonita e com os poros fechadinhos, usar, experimentar ao usar o Pedra Umi. Ele é baratinho, tá, gente? E funciona mesmo. Eu só dei uma paradinha de usar porque, como eu estou fazendo o tratamento do Vitanol A, se você não viu o vídeo do Vitanol A, vai lá, inscreve aí no canal e veja o que eu falo do Vitanol A. Comecei o Vitanol A, vai fazer já uma semana, tá? E ainda estou na adaptação ainda para ver como que minha pele vai ficar. E vou fazer um vídeo no final para vocês e mostrar. Mas, então, voltando. No assunto. No Pedra Umi. Então, eu aconselho você que tem poros muito dilatados e deseja fechar esses poros porque é muito feio, a pele cheia de poros dilatados é uma coisa horrível. E nós temos que cuidar da nossa pele porque, como a gente cuida do corpo, cuida do cabelo, cuida de todas as outras partes, também temos que ter esse carinho com a nossa pele. Não é mesmo? Então, fica a dica aí para vocês. Compre o Pedra Umi para quem tem cravo e espinha e os poros estão muito dilatados. Usem e abusem. Ele nada mais é... Opa! Quase que cai! Ai, meu Deus! Ele nada mais é com a destrigente que ajuda muito, muito, muito mesmo. Ok? Gatíssimos, gatíssimas, essa foi mais uma dica para vocês. Ok? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se não gostou, eu não posso agradar a todos, né? Mas se eu agradar um, já vou ficar muito feliz. Ok? Então, se você gostou desse vídeo, se inscreve aí no meu canal e também deixa aí o comentário o que você achou dessa dica que eu dei hoje. Espero que vocês tenham gostado. Ai, meu Deus, eu espero, eu espero, eu espero, eu espero, eu espero. Ok, gente, estou brincando com vocês, tá? Então, obrigado e uma boa noite para vocês e até o próximo vídeo. Tchau, 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 né? Chega de tchau! Ô, tchau de novo, tchau, tchau, meninas, tchau, meninos. Até o próximo vídeo, hein? Não esquece de inscrever no meu canal, tá? Tchau!